Oi gente, hoje eu vou fazer um ASMR de arte aqui no meu estúdio de arte Eu vou tirar um monte de tinta com textura Tipo fazer, eu tô fazendo um monte de camada pra uma escultura Então vamos testar pra ver se funciona com esse microfone hoje Então bora, vamos lá Tinta com textura Tchau.